Eu tinha descoberto esse modelo de investimento faz uns dois anos, né? E logo que eu descobri, assim, assim, claro, o objetivo principal foi investir no retorno financeiro da floresta, né? E não só por... Depois a gente tem toda a questão do meio ambiente, que é muito legal e tal. E aí eu passei, né, de dois anos para cá, eu fiquei um ano inteiro estudando sobre o modelo, porque é uma coisa nova, né? Eu que moro na capital, na selva de pedra, né? Nunca ouvi falar desse negócio. E aí você começa fazendo pesquisa e tudo mais e vê que realmente o investimento vale a pena. E eu entrei mesmo, de fato, para diversificar os investimentos que a gente tem, porque, querendo ou não, que tipo de investimento você tem disponível hoje? Você coloca no mercado financeiro, né? Ou compra uma casa e tal. E a gente coloca... A gente está investindo essa parte no mogno, né? Esperando que hoje ele já tem uma... Ele já é valioso, né? No mercado, essa madeira nobre. E a tendência é que ele se valorize muito mais. E, logicamente, ele está exposto a outros tipos de risco, né? Não financeiros. Então, valeu a pena colocar uma parte do nosso recurso nesse modelo de investimento em floresta. E aí e aí E aí E aí E aí